E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da AFA 2021 que fala o seguinte pra gente. Numa partida de vôlei, certo atleta dá um mergulho na quadra a uma distância de 2 metros e meio da rede, defendendo o ataque adversário conforme a figura seguir. Após essa defesa, considere que a bola é lançada de uma altura desprezível em relação ao chão, de forma que sua velocidade faz um ângulo de 45 graus com a direção horizontal. Ao longo de sua trajetória, essa bola toca a fita da rede, caindo posteriormente do outro lado da quadra. Imediatamente antes, imediatamente após tocar a fita, a velocidade da bola tem a direção horizontal. A distância x' onde a bola cai na quadra é igual a metade da altura h da fita. Despreze a resistência do ar e considere a bola uma partícula de massa 200 gramas cujo movimento se dá no plano da figura. O módulo do impulso aplicado pela fita sobre a bola em newtons segundos vale quanto? Gente, pra gente poder resolver essa questão, a gente precisa calcular o impulso. E o impulso vai depender da velocidade antes de tocar a fita e a velocidade depois de tocar a fita. Então a gente precisa encontrar esses dois valores. Vamos lá. Entendendo melhor essa situação, a gente tem uma bola que ela sai do chão, ele pede pra gente desprezar essa altura e ela faz um lançamento que seria oblíquo bonitinho. Só que aí ela toca na fita. O primeiro ponto pra gente destacar nessa questão é que antes de tocar a fita e depois de tocar a fita, a bola vai ter só velocidade na direção horizontal. significa dizer que nesse ponto, onde está ali a fita, significa que é a altura máxima da bola. Então nesses dois trechos, vy vai ser zero. E aqui antes ele vai ter uma velocidade inicial em x e depois ele vai ter uma velocidade final em x. A gente sabe que essa distância x é 2,5 e essa distância aqui é metade da altura. E a gente não sabe qual é a altura. Bem, quando a gente falar de um lançamento oblíquo, o alcance vai ser dado pela seguinte expressão. velocidade ao quadrado vezes o seno de 2θ, onde θ é o ângulo, dividido pela gravidade. Ok? E antes da gente poder fazer isso, né? Olha o que a gente tem de legal. Então, veja bem, a gente vai ter que o alcance, ele vai ser o dobro de 2,5 metros. Por quê, Luiz? Porque como é um lançamento oblíquo, sem atrito, a altura máxima fica exatamente no meio do alcance, né? Então, significa que se não tivesse batido na rede, a bola teria feito um alcance de 5 metros. Então, a gente pode supor que, tecnicamente, esse alcance, se ele não batesse na fita, seria de 5 metros. A velocidade inicial, a gente não sabe, mas a gente sabe que isso aqui vai ser seno de 2 vezes 45, 5, divididos pela gravidade, que vai ser 10. Isso é dado na prova da AFA, tá bom, gente? Agora a gente vai pegar esse 10, que está dividindo, passar para o outro lado multiplicando. E a gente vai ter, ó, a gente vai ter 50, vai ser igual a V0 ao quadrado, vezes seno de 90. O seno de 90, gente, é 1. Então, a gente descobriu que V0 ao quadrado é 50. Então, olha só, como que a gente vai fazer para descobrir as componentes? Veja bem, se a gente for decompor esse vetor velocidade, a gente vai ter um V0x aqui, que é esse mesmo verdinho que eu fiz, e a gente vai ter um V0y. E se a gente redesenhar esse V0y, a gente vai ter um triângulo. Vocês conseguem ver um triângulo mais ou menos aqui, um triângulo retângulo? E esse triângulo, a gente pode descobrir que a relação para V0x e V0y vai ser seno de 45, vai ser cateto oposto, que é V0y, sobre a hipotenusa, que é V0. O cosseno de 45, se a gente fizer o cosseno, a gente acha Vx, V0x, então a gente vai ter V0x sobre V0. E olha só, seno e cosseno de 45, ambos são iguais. Então, a gente vai descobrir o seguinte, olha só, eu posso igualar essas duas frações. E aí a gente vai ter V0y sobre V0, vai ser igual a V0x sobre V0. E olha que curioso, cortando V0, a gente descobre que V0y é igual a V0x. Olhando um pouquinho melhor para cá, a gente vê que esse cara aqui é a hipotenusa, e V0y e V0x são os catetos, né? V0 é a hipotenusa, e V0y e V0x são os catetos. Então, a gente, para encontrar a hipotenusa de alguma coisa, a gente pode aplicar Pitágoras. Então, a gente vai ter, ó, V0 ao quadrado é igual a V0y ao quadrado, mais V0x ao quadrado. Só que esses caras são iguais. Então, olha o que a gente vai ter. A gente vai ter que, como eles são iguais, a gente vai ter 50, que é V0 ao quadrado, igual a V0x ao quadrado, mais V0x ao quadrado. Isso vai dar 2V0x. Então, a gente vai ter 50 igual a 2V0x ao quadrado. Esse 2 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. 50 divididos por 2, pessoal, vai ser 25. Então, a gente vai ter 25 V0x ao quadrado. E, dessa maneira, a gente vai encontrar que V0x vai ser raiz de 25 e isso vai resultar em 5 metros por segundo. A gente achou a velocidade inicial antes de bater na rede. E como V0x é igual a V0y, a gente sabe que V0y também vai ser 5 metros por segundo, ok? Agora, a gente precisa começar a calcular a altura máxima. Para a gente poder calcular a altura máxima, a gente vai levar em consideração que, no ponto mais alto, a velocidade final vai ser zero, bem como a gente já tinha visto no começo do problema. E aí, eu vou utilizar as informações associadas à vertical. E eu tenho que considerar que existe uma aceleração da gravidade aqui. Para isso, vai ser importante a gente lembrar que o movimento na horizontal e na vertical, eles acontecem ao mesmo tempo ao longo de um lançamento oblíquo. Então, a gente tem que entender que, ao mesmo tempo que a bolinha está indo para a direita, ela está subindo. E isso vai ser muito importante. Gente, nesse segundo passo, para a gente poder calcular a altura, a gente pode utilizar a expressão de Torricelli, dada por V² igual a V0², mais duas vezes A vezes ΔS. Só que a gente precisa ficar atento que a altura é uma informação na vertical. Todas as informações que a gente vai usar para calcular a altura são informações na vertical. E olha só, a velocidade na vertical, no ponto mais alto, é zero. Porque logo depois a bola vai começar a descer. Então, a gente vai colocar aqui zero. A velocidade inicial, a gente acabou de calcular. A velocidade inicial na vertical é 5. Então, a gente vai ter 5² mais duas vezes a aceleração. Como a aceleração está contra a gravidade, a gente vai colocar negativo. Então, vai ficar menos 10 vezes o ΔS, que nesse caso vai ser a altura. Agora, ficou mais tranquilo fazer essa conta. Eu vou pegar... A gente vai ter o seguinte. Zero igual a 25, que é a mesma coisa que 5², menos 20 vezes a altura. Esse menos 20h está diminuindo, passa para o outro lado, vai ficar somando. Então, a gente vai ter 20h igual a 25. Logo, o que a gente vai descobrir é que H vai ser igual a 25 divididos por 20. Se você der uma simplificada aqui por 5 e uma simplificada aqui por 5, você vai encontrar 5 quartos. Isso é a mesma coisa que 1,25 metros. Beleza, calculamos a altura máxima e agora a gente consegue calcular o x', que é a metade da altura. x' é a metade da altura. Então, vai ser 1,25 divididos por 2 e isso vai ser 0,625 metros. Bem, agora, a gente já descobriu todas as informações necessárias antes da bolinha tocar na rede. Agora, a gente precisa entender o que acontece depois que ela toca na rede. Depois que ela toca na rede, ela anda um total de 0,625 metros. Só que a gente não sabe a velocidade dela. Só, porém, entretanto, todavia, que quando ela vai fazer esse movimento aqui, ela realiza um movimento de queda livre, porque a velocidade dela após tocar a rede é 0, ela vai começar a cair em queda livre e vai percorrer uma altura h. E toda vez que a gente está lidando com uma queda livre, a gente pode usar a expressão do h igual a gt quadrado sobre 2. É uma informação muito importante caso você não queira usar a função horária da posição. Essa expressão para a altura da queda livre vai te quebrar um galho danado. A gente sabe que o valor da altura vai ser 1,25. O g vale 10. O tempo é o que a gente quer calcular. Por quê? Porque esse tempo, para ela percorrer essa altura h, é o mesmo tempo para ele percorrer esse x'', essa bolinha. Isso dividido por 2. E olha só o que a gente vai ter. A gente vai pegar esse 2 que está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. E assim, a gente vai encontrar 1,25 vezes 2, igual a 10 vezes t². 1,25 vezes 2 vai dar 2,5. Isso é igual a 10 vezes t². Vou pegar esse 10 que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então, a gente tem 2,5 por 10, igual a t². E isso vai ser 0,25 igual a t². Dessa maneira, pegando esse 2 que está no expoente, passando para o outro lado, vai virar uma raiz. E assim, a gente vai ter raiz de 0,25 igual a t. Logo, esse tempo vai ser de meio segundo. E olha, como a gente vai fazer para calcular a velocidade da bolinha quando ela sai, quando ela bate na rede? Veja bem que ela vai percorrer uma distância de 0,25 metros em um tempo de meio segundo. E com isso, a gente consegue calcular a velocidade dela, porque na horizontal não tem nenhuma força nessa horizontal aqui. E isso vai fazer com que a velocidade seja constante, permitindo com que a gente utilize a expressão da velocidade média, dada por Δs sobre Δt. Agora, só substitui os valores. A velocidade, que é o que a gente quer achar, vai ser 0,625, que é a distância x' dividido por meio. Gente, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, 0,625 vezes 2, ok? Mas você pode fazer essa conta numa boa, também vai dar certo. E isso aqui vai dar 1,25 metros, se você fizer a conta, né? Até porque é o oposto da conta para calcular o x', basicamente. A gente descobriu que essa velocidade é de 1,25 metros por segundo. E antes, a velocidade era de 5 metros por segundo. Isso vai permitir com que a gente calcule o impulso. O impulso, ele pode ser expresso pelo teorema do impulso, que é a variação da quantidade de movimento. Logo, o impulso vai ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Quantidade de movimento é dada por massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade final. Ele fala para a gente que a massa da bolinha é de 200 gramas. 200 gramas é a mesma coisa que 0,2 quilogramas. Para você encontrar esse valor, basta você dividir por 1.000. E aí, vamos terminar a questão. Então, a gente vai ter 0,2 vezes a velocidade final, que é 1,25, menos 0,2 vezes a velocidade inicial. Ok? Vou corrigir aqui, ó. Velocidade inicial, pessoal. Assim, você pode colocar o 0,2 em evidência e vai ter 1,25 menos 5. Agora, como que a gente vai fazer essa questão aqui? A gente vai diminuir, vai ficar 0,2 vezes menos 3,75. E agora, vamos acabar com a questão. 0,2 vezes 0,3,75, a gente vai ter 0,75 newtons segundos. E isso vai configurar gabarito letra B de bola. Tudo bem? Então, a gente vai ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.